Carro V10 agora aqui na Graciosa Multimarcas, porque a Graciosa Multimarcas é a loja do Cid e preparou para você ofertas incríveis para você trocar de carro e começar 2019 com um novo carro na sua garagem. Olha só a primeira oferta, eu tenho para você aqui na Graciosa Multimarcas, esta Senic Kid, é uma 2008 por R$19,800, apenas R$19,800, ela está bem calçada de pneus, está impecável, vale a pena conferir. Agora olha só este Figate Siena, este é 1.4, é um Tetra Full 2008 por R$21,900, apenas R$21,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas da Graciosa Multimarcas para fechar as ofertas. Nós preparamos para você este Corsa Max 1.4, é um 2010 de R$22,000 por R$18,900, apenas R$18,900, então quer trocar de carro e está procurando as melhores ofertas? Vem para cá, vem para a Graciosa Multimarcas, porque a loja do Cid tem as melhores ofertas preparadas para você! Vem para a Graciosa Multimarcas, porque a gente vai se inscrever no canal e ativar no canal!